Eu acho que muito não podemos, vice-governador, as oportunidades. Então eu, na qualidade de pescador, nascido e criado na ilha de Itaparica, vou te fazer um pedido, que eu acho que tem que ser ao longo do tempo, mas eu acho que hoje é um ponto facultativo necessário que o senhor, na qualidade de vice-governador, reveja a situação hoje da saúde e se encontre no Hospital Geral de Itaparica. Se encontra com ambulância decadente e não podemos fazer uma preferência de um paciente. Adequadamente, muitas vezes está vindo a ordem. E lhe digo, possuo uma ambulância humilde, com a ajuda de amigos do prefeito, do meu amigo Bebeto, onde tem uma ambulância que hoje faça dez vezes do Estado em relação ao Hospital de Itaparica, porque toda vez que me liga, eu estou lá para atender, seja de qualquer localidade, seja de Vela Cruz ou de Itaparica. Então eu lhe peço que reveja essa situação da saúde, porque diante de qualquer propósito, se você não tem saúde, você não vai ter condições. Tchau, tchau.